Chá Detox de Borragem para Aliviar a Febre O chá detox de borragem para aliviar a febre é uma excelente forma para diminuir os efeitos chatos destes males. Além disso, a gripe ou resfriado, quem nunca ficou com algumas destas enfermidades? Pensamos que são doenças simples, mas se mal cuidadas podem levar a complicações sérias. Uma gripe forte pode derrubar qualquer pessoa. A doença causa febre, dor no corpo, coriza, mal-estar e perda de apetite. O pior de tudo é que não existe um tratamento eficiente para o vírus. É o próprio organismo que precisar dar cabo da doença. Chá Detox de Borragem para Aliviar a Febre Para evitar a desidratação, é importante beber bastante água e, mesmo sem apetite, é necessário manter o corpo nutrido. Pois a baixa imunidade só faz piorar o estado geral do paciente e a gripe demora a passar. A dica é aumentar a imunidade e a resistência. Elas decorrem de infecções entre si. Quando ficamos resfriados, nosso organismo fica com as defesas baixas e dá-se início às primeiras manifestações da gripe, que é uma condição mais séria. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios dos chás detox para a saúde. Os chás detox ajudam a emagrecer e com saúde, pois eliminam as toxinas, proporcionam saciedade e aceleram o metabolismo. Os chás detox agem como diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chás detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chás detox melhoram o sistema digestivo. Os chás detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chás detox hidratam a pele. Os chás detox melhoram o sono. Os chás detox aumentam a disposição. Os chás detox estimulam o desempenho da memória. Os chás detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chás detox aumentam a disposição ao longo do dia. Benefícios da borragem O óleo de borragem contém macronutrientes, proteínas, carboidratos, fibras e gorduras, vitaminas, A, C, niacina, colina, tiamine e riboflavina, e minerais. Ele também é carregado com ácidos graxos saudáveis, o que o diferencia de outros óleos à base de plantas. Benefícios da losna Losna é uma planta medicinal, também conhecida como abicinto, erva do fel, alenjo, erva de santa margarida, cintro ou erva dos vermes, muito utilizada para ajudar a baixar a febre ou para complementar o tratamento contra vermes. Auxilia no tratamento de anemias. Ativa a circulação sanguínea. Aminiza a azia e dispepsias. Alivia as cólicas intestinais. Também limpa e normaliza o funcionamento do estômago. Ajuda no tratamento dos rins, bexiga e pulmões. Aminiza a menstruações difíceis e dolorosas. Também regulariza o ciclo menstrual. Também é boa para nevralgias, mau hálito, prisão de ventre, vômitos, repel e piolhos, insuficiência hepática, etc. Age como estimulante de apetite da digestão, mostrando-se útil para tratamentos de anorexia e quadros parecidos. O resfriado apresenta sintomas catarrais das vias respiratórias. Já os sintomas que a gripe apresenta são em grau maior, com dor de cabeça e osteomuscular. Além disso, alimentação deve ser especial neste período para facilitar a cura. Deve-se comer alimentos adequados que fortaleçam o sistema imunológico. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas da flores secas de borragem e do ramo seco de losna, confira agora a receita do chá detox de borragem para aliviar a febre. Ingredientes 1 barra 2 litro de água 1 colher, sopa, de folhas e flores secas de borragem. 1 barra 2 colher, sopa, de ramos secos de losna. Modo de preparo Misture as folhas e flores secas de borragem e alosna. Acrescente 1 barra 2 litro de água e ferva. Abafe por 10 minutos. Espere amornar, coe e beba um xícara, chá, a cada 12 horas.